Carlão, mestre, essa queda de braço do governo com o Campos Neto não desgasta mais a relação e cria um ambiente desconfortável para os investimentos? Com certeza. Na sua visão, podemos ter um alívio na taxa de juros desse ano? Então, o alívio da taxa de juros desse ano depende, clara e diretamente, do movimento que for feito pelo governo, somado a questões exógenas. As questões exógenas vão ser o que elas vão ser, exógenas fora dos controles. Essas não são o que elas vão ser, a gente não consegue ter qualquer nível de previsão. Se você olha as bravatas feitas pelo governo e a quantidade de recuo que eles estão tendo que fazer, você começa a ver que tem ali algum nível de guardrail, de restrição de quão fora da rua você consegue fugir. Então, a gente tem ali um governo que, por mais que faça que grite, que berre, que por aí vai, você tem algum nível, as instituições, o legislativo, o congresso, a força de pressão popular, estão funcionando no mercado e por aí vai, estão funcionando a ponto de manter o governo dentro daquilo que a gente considera o palatável. Aí, o quão eficiente isso vai ser ou não, a gente vai ver justamente nesse primeiro embate. E aí eu vou chamar de embate, porque não necessariamente vai ser hostil, mas assim, esse primeiro embate de quê? De vir uma proposta do governo do Acabouço Fiscal e o desenvolvimento daquilo ali vai dar uma ideia de como é que vai ser essa dinâmica. Dinâmica talvez seja uma palavra melhor. Essa dinâmica entre executivo e legislativo. E essa parte vai ser bem interessante de ver. Aquilo dali que você falou de queda de braço do governo com o Campos Neto, não tem provavelmente uma queda de braço, entende? A gente tem o governo provocando e fustigando o Campos Neto consistentemente. Porque do lado de lá não vem. Do lado de lá veio o que falam ali, que tentaram pintar como batendo de volta. O que veio ali foi um comunicado extremamente técnico que falou a real. Olha, se não for feito dever de casa, a taxa de juros pode inclusive aumentar, ponto. É claro, sucinto, ponto. É isso, certo? Então, assim, esse chororô todo de Ai, mas eles falaram que podia aumentar, ameaçar a gente. Ninguém ameaçou ninguém. Ele falou tecnicamente o que pode acontecer. Ou é feito um nível de controle de gasto, ou é feito um controle no... Ou se mostra um horizonte sustentável, ou eu não tenho o que fazer. Eu vou reagir ao que aparecer dos dados. E pontos. É simples assim. A ideia de que eu vou falar ao Banco Central. Aquilo dali foi a prova cabalística do quanto a gente está. Do quanto tem a necessidade, do quanto é positivo a independência do Banco Central. Aquilo dali foi o Banco Central mostrando. Pode berrar, gemer, chorar, xiar. Aquilo não interessa. A decisão é técnica, a decisão é o que é. Certo? O certo, como diria mais uma do meu professor de contabilidade aqui. O combinado não é caro nem barato. É o combinado. Simples assim. Então, assim, acho que a gente pode ter um alívio na taxa de juros dependendo do que for feito. E aí não é só dependendo de economia global. Não é só dependendo de andamento da reabertura chinesa. Nada disso. A gente depende aqui da continuidade desse processo. Já acabou se o fiscal. Acabou se o fiscal passa. É sólido. E tem feasibility. É factível. A gente tem pontos de redução de pressão inflacionária, pontos de capacidade de vislumbrar sustentabilidade. Ponto um. Vai na sequência e passa uma tributária. Mais uma aliviada na pressão. Então, com certeza tem. Só que depende de vontade política. Vejo eu... Olha, eu estou bem curioso para ver esse arcabouço fiscal porque eu não duvido nada que tente se afrouxar no projeto jogado inicialmente até para tirar a sua assinatura debaixo do olha, eu tentei fazer, para tentar fazer algo assim. Eu tentei fazer mais leve. Eles é que não querem salvar a saúde. Eles é que não querem salvar a educação. Então, eu não duvido nada que eles mandem um projeto mais frouxo e você veja o Congresso reforçar e travar o projeto para fazer um orçamento mais robusto, certo? Então, assim, a gente vai ter uma ideia bem clara de como é que vai ser essa dinâmica e do que vai vir daqui para frente, mas com certeza tem a possibilidade de ter uma livre na taxa de juros. É que depende do que vai acontecer, certo? Olha, 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 olha.